Hum, esse cachorro também é chato Deixa eu ver se eu me lembro como é que derrota ele Tá os dois pra cima de mim Vai doido Aí Bruto colega E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!